Agora eu quero conversar com você que tá afim de casar. Não casou ainda? Jovem, mulheres, homens, por que não? Famílias inteiras que quando você fala pra sua família que você vai casar com alguém e tá marcando o casamento, amigos, a família inteira quase fica nessa expectativa, não fica não? Então é o seguinte, em Jundiaí começou a 17ª edição Noivas e Festas. Mais de 8 mil pessoas são esperadas na feira que tá sendo realizada num shopping da cidade. É claro que você vai prestar muita atenção e vai passar por lá, porque são muitas as novidades. Léo Moraes, é notícia, manda pro ar. Thaís e Paulo são casados no civil há 8 meses. Agora decidiram se casar também no religioso. Eles aproveitaram a feira pra ir atrás do que tá faltando. E tem que correr, porque a cerimônia vai ser daqui a um mês. Eu vim atrás da orquestra pra tocar na cerimônia do nosso casamento, que já é o mês que vem e já tá aí. A ansiedade é muito grande e a gente tá aproveitando aqui o evento pra conseguir justamente acertar essas pequenas pendências. Aproximadamente 8 mil pessoas devem passar por aqui durante esses 4 dias de feira. Neste ano, 90 expositores trazem as novidades do mercado de festas. O objetivo principal é reunir aqui na feira os maiores profissionais do setor de casamento. É 17 anos, é a maior feira e mais tradicional da cidade de Jundiaí. E olha, tem tudo o que você possa imaginar pra um casamento. Desde as lembrancinhas até os vestidos de noiva. Tem amigas que vão se casar, então pra tá passando as informações pra ela. São mais de 40 estandes de vários segmentos. Este aposta nas pistas de LED. Uma pista hoje desejada muito pras noivas, pras debutantes. Principalmente na hora das fotos, né? Na hora dos vídeos, fica um negócio bem assim sensacional. Neste outro, a novidade é o mosaico de doces. Olha que opção interessante para decorar a mesa. O mosaico, ele surgiu no exterior e ele é muito famoso nas redes sociais, né? E os noivos, eles veem muito, as noivas principalmente, elas acompanham muitas redes sociais e elas começaram a pedir pra gente. Andando mais um pouco por aqui, encontramos outro casal apaixonado. O Gisvaldo e a Claudiceia têm um pouco mais de seis meses pra organizar a festa. Vão se casar em março do ano que vem. A gente vem mais pra conhecer mesmo, assim, que a gente nunca passei, pô, tem que acertar algumas coisas. Faltam poucas, mas tem alguns detalhes. A feira vai até domingo e a entrada é de graça. Então é só conferir tudo de perto. Ah, vestindo esse vestido aqui dá até vontade de casar, né? Nossa senhora, que beleza. Olha, casar é bom demais. Mas a única coisa complicada do casamento não é convivência, não é isso. A coisa complicada do casamento, da festa de casamento, é pagar a conta. Mas o resto é maravilhoso. Lívia Camargo, você já casou, já é casada. Você sabe que eu tô falando que é muito legal. Olha, eu casei três vezes. É ótimo casar. É ótimo casar. É muito bom, é muito gostoso. E a festa é maravilhosa, com certeza. Ai, meu Deus, a feira acontece no shopping que fica ali na Avenida Frederico Ozanã, número 6 mil, em Jundiaí. A entrada é de graça, mas pra garantir você a presença, você precisa, sem filas, não é? Você precisa se cadastrar. O visitante pode fazer o cadastro pelo site www.noivasfestasjundiaí.com.br Participe, vá lá, vai valer a pena.